Olá, muito bom dia a todos. Eu me chamo Renato Portela Salomão e vou apresentar esse trabalho de hoje, que se titula Idade e condição dos indivíduos determinam a preferência alimentar de duas espécies neutropicais de rola bosta. Bom, como nós sabemos, em geral, os rola bostas são coprófagos, ou seja, eles se alimentam de excremento, utilizando esse excremento, não só na sua alimentação, mas também no processo de fazer os seus ninhos, na nidificação. Então, eles usam excremento também para alimentar os seus filhotes. Porém, todas as espécies de rola bosta são coprófagas? Não exatamente. Existem espécies que usam de maneira ou complementar ou mesmo realmente substituindo a coprófagia, utilizam outros alimentos. Existem espécies que se alimentam de carne, de fungos. E tem até espécies que predam outros invertebrados, como essa espécie de canton, do gênero canton, canton-villens, ela preda formigas. Então, existe uma grande gama de hábitos alimentares. E essas classificações na ciência geralmente estão relacionadas a observações em campo, observações em laboratório, experimentos de coleta em campo, com armadilhas píxulas, ou com algum tipo de recurso alimentar. Porém, sempre a classificação se dá a nível de espécie. Mas, assim, dentro de uma espécie, será que se uma espécie coprófaga toda se alimenta toda a mesma coisa sempre, durante toda a vida? Será que o sexo influencia a preferência alimentar? A idade? A condição fisiológica ou condição de saúde? Bom, o que se sabe é que os rolabostas adultos, recém-emergidos, os jovens, eles inicialmente não têm as suas gonadas sexuais amadurecidas. Então, eles precisam se alimentar para poder amadurecer-se sexualmente. Se sabe também o quê? Que as fêmeas maduras, elas geralmente procuram um recurso alimentar para fazer os seus ninhos, além de se alimentar. Então, o uso de um recurso de boa qualidade vai gerar uma boa prole para as fêmeas. Então, para elas, é muito importante escolher um bom recurso. Além disso, se sabe que a condição da fome dos animais, ela pode promover diferentes estratégias alimentares, diferentes de quando o animal está sem fome ou bem nutrido. Nesse estudo que eu apresento, estamos avaliando duas espécies de rolabostas do gênero dicotômios. O gênero dicotômios é um gênero de besouros cavadores, que apresentam a dieta principalmente copronecrófaga, também havendo espécies coprófagas. Na região da floresta atlântica, que é onde estudamos esses bichos, eles ocupam principalmente ambientes florestados, de florestas primárias e secundárias. E, especificamente, na porção da floresta atlântica do Nordeste, do centro de edemismo Pernambuco, que é onde o estudo foi realizado, os besouros desse gênero tendem a ser dominantes nas comunidades de rolabostas. São as espécies mais abundantes dos rolabostas, as mais comumente encontradas. E, dentro desse cenário, o dicotômios grupo sericeus, como era chamado anteriormente, consistia em um grupo de espécies que foram separadas recentemente Então, são espécies que são dominantes em diferentes ambientes florestais na região da floresta atlântica do centro de edemismo Pernambuco. Então, devido à sua grande abundância nessa área e sua dieta copronecrófaga, o estudo dessas espécies pode representar um excelente modelo para a compreensão de preferências alimentares dentro de uma mesma população. Com esse intuito, então, nesse cenário que eu lhes apresento, o objetivo desse estudo foi analisar se a idade e a condição corporal afetam a preferência alimentar em duas espécies de rolabostas. As idades foram classificadas nos adultos, né? Adultos jovens, maduros e velhos. Mais adiante, eu explico a vocês como classificamos essas idades. A condição corporal foi venida através do tamanho corporal, peso seco, a quantidade de gordura e de músculo dos tesouros. E a preferência alimentar foi feita em campo, né? Usando as armadilhas, ficando oferecendo diferentes tipos de recursos, carne e fezes, que são os alimentos mais comumente utilizados pelos rolabostas da nossa região. E as espécies estudadas foram duas do gênero dicotômios, dicotômios ianusa e dicotômios gíbrides. O estudo foi realizado no estado de Pernambuco, na região de Floresta Atlântica do estado, em dois municípios correspondendo a três áreas de estudo. Em cada área de estudo instalamos pitfalls, aqui como nessa imagem, escadas com carne ou excremento humano. E em cada área dessas três áreas de estudo fizemos dez repetições do experimento. O experimento consistia em quatro armadilhas, duas escadas com excremento e duas com carne, para que os besouros escolhessem o recurso ao qual eles queriam ser atraídos. Então, tínhamos essas dez repetições de quatro armadilhas e víamos quais eram os besouros que eram atraídos a cada tipo de recurso. Bom, para classificar os besouros quanto à idade, tomamos em conta dois aspectos principais, que foi a dureza da cutícula deles, de modo que os que tinham a cutícula muito suave, ainda muito mole, eram bichos recém-emergidos ou jovens. Já os bichos de cutícula dura, mas enrijecida, eram ou maduros ou velhos. Para diferenciar essas duas classes de idade, tomamos em conta o que? Os desgastes nos dentes clipeais e na prontida dos animais. Aqui eu mostro a vocês como exemplo um besouro velho, onde pode-se ver o clipe mais desgastado que um besouro maduro, assim como os dentes da prontíbia. Então, era a nossa indicação de que o besouro já era de uma categoria chamada de velho. E quando não, quando ele tinha a cutícula dura e os dentes clipeais e os dentes da prontíbia conservados, eles eram considerados maduros. Para medir, então, o tamanho corporal, tomamos fotos digitais do pronoto, medido a largura deles, e para o peso seco total, secavamos os bichos em estufas. Depois disso, extraímos a massa de gordura com cloroform e a massa muscular com hidróxido de potássio. Bem, as análises, para ver se o sexo e a idade afetavam a preferência alimentar nos besouros, utilizamos duas abordagens. Uma da estrutura populacional, onde tomávamos em conta as abundâncias dos bichos para ver se os bichos tinham sexo ou de uma idade e iam mais para um alimento que para outro, analisamos essas duas espécies, a Ianuse e a Gillette, separadamente, para entender como eram os padrões das espécies, e analisamos através de modelos lineares, tendo em conta a variável resposta à abundância dos besouros, e como variável preditora, a interação, tipo de recurso no qual o bicho foi coletado, o sexo e a idade. Quando o sexo havia efeito significativo da interação do sexo com as demais variáveis preditoras, o modelo foi feito separadamente por sexo, por macho e por fêmea. Além disso, realizamos um perfil de similaridade, SIMPROF, para ver como as populações estavam separadas de acordo com os sexos e as classes de idade obtidos, a quantidade de besouros de cada sexo e classe de idade e obtidos em cada armadilha. Então, tínhamos seis fatores, besouros machos, jovens, maduros e velhos, e besouros fêmeas, jovens, maduros e velhos. E assim, viemos através da distribuição populacional se um tipo de recurso ou outro, e o outro, carne e fezes, separavam a população que era atraída aos seus detalhes, a esses recursos. Bem, uma segunda análise, uma segunda abordagem, foi para ver como a condição corporal, se a condição corporal afetava a preferência alimentar dos besouros. Então, realizamos modelos lineares também, usando como variável a resposta os atributos da condição corporal de cada indivíduo. E como variável preditora, o recurso onde ele foi colocado, onde o besouro foi coletado, o sexo do besouro e a idade dele. Bem, agora apresentando para vocês os resultados gerais, para dicotômio genus, coletamos 891 besouros. Por essa figura, podemos ver que a grande maioria foram besouros maduros, porém, se coletou bastantes indivíduos jovens também, e uma pequena quantidade de indivíduos velhos. Quanto à preferência alimentar, a grande maioria foi atraída a excremento humano, senão minoria coletada em carne. Dicotômio gilete, por outro lado, coletamos bem menos indivíduos do que em anusa. Porém, maduros, os besouros maduros, continuaram sendo os besouros mais abundantes nessa população. Entretanto, os jovens já diminuíram bastante mais sua representatividade, e os velhos continuaram sendo os besouros menos abundantes na sua população. Assim como para dicotômio genus, em gilete, a maior abundância foi obtida em excremento humano, do que em carne. Agora, falando das análises para dicotômio genus e da abundância dos bichos obtidos, observamos um efeito significativo do tipo de recurso, do sexo e da idade. Portanto, analisamos machos e fêmeas separadamente. O que vimos é que, nos machos, a quantidade de besouros coletados em fezes foi superior que a obtida em carne, tanto para besouros maduros como para besouros velhos. E os jovens também apresentavam a tendência a ter uma maior abundância em fezes. Já nas fêmeas, apenas os besouros maduros apresentaram uma clara diferença entre o tipo de recurso atraído, sendo as fêmeas maduras mais atraídas as fezes do que a carne. E as outras classes de idade das fêmeas já não apresentaram um efeito quanto à preferência do tipo de recurso. Quanto à dicotômio gilete, se observou que houve uma maior abundância de besouros em fezes do que em carne, que os besouros machos foram mais abundantes que as fêmeas e que a classe de idade madura foi a dominante na população. Quanto ao simprofe para a dicotômio zianúzia, o que podemos observar é que se formaram dois grupos significativamente distintos entre eles. O primeiro deles era composto de três amostras de excremento, ou seja, somente as armadilhas de excremento agregaram essa população, essa subpopulação, se podemos chamar assim, que compunha visivelmente uma maior abundância de besouros jovens e maduros fêmeas e jovens e maduros machos, quando comparado às demais amostragens do estudo. O segundo grupo amostrado, esse representou uma mistura na população. Tinham amostras tanto de carne quanto de fezes. então a distribuição populacional dos besouros por tipo de recurso de maneira geral realmente não houve uma segregação muito clara entre o tipo de recurso ofertado. Para a dicotômio gilete, não houve a formação de grupos estatisticamente diferentes entre eles. Quanto à condição corporal para a dicotômio genuza, se observou que o peso total dos indivíduos atraídos à carne era superior ao dos indivíduos atraídos a fezes. Os indivíduos que eram atraídos a fezes tinham um peso corporal menor. Do mesmo modo, o tamanho das fêmeas jovens atraídas à carne eram maiores do que as fêmeas jovens atraídas a fezes. Para a dicotômio gilete, outra vez, o tamanho dos machos jovens dessa vez nem carne eram maiores do que fezes, o que sim podemos ver de maneira geral nesse slide é que os bichos que eram atraídos à carne por alguma razão tinham uma condição corporal maior aos bichos que estavam sendo atraídos a fezes. Bem, o que podemos falar desse estudo então é o quê? Que a idade e o sexo foram determinantes para a escolha do recurso por parte dos rola-bostas. Se eu sou macho, se eu sou fêmea, se eu sou jovem ou velho, isso vai afetar a maneira como eu reconheço o recurso e como eu escolho o que eu quero me alimentar. A diferença foi muito clara entre machos e fêmeas, os machos sempre eram mais atraídos a fezes, enquanto as fêmeas somente quando estavam maduras elas eram mais atraídas às fezes. Será que isso está relacionado à reprodução desses bichos? Talvez os dicotômios, nesse caso foi bem claro para dicotômios e anusis, talvez o dicotômio e anusis fêmea reproduza com excremento, então quando ele está maduro sexualmente, quando ele está num momento ótimo para reprodução, é aí que ele vai para as fezes, que é o recurso que vai ser o seu ótimo, então sempre estão indo para as fezes, enquanto os machos talvez sempre vão para as fezes para tentar encontrar sempre as fêmeas, independente da idade que ele esteja. E bem, a condição do indivíduo também pode modular as estratégias de reconhecimento e busca de alimento. Como observamos, os bichos de melhor condição estavam na carne, será que isso indica que a carne é um recurso mais valioso energeticamente? Esses são pontos para futuros futuros que eu deixo aqui nesse trabalho. Como conclusão para o trabalho, podemos concluir que a escolha do recurso depende do sexo, da idade e da condição corporal. Existe uma segregação intrapopulacional nos rolagostas quanto preferência alimentar e no atual do cenário do antropoceno, de transformação ambiental para as atividades humanas, há uma alteração na quantidade e qualidade de recurso alimentar no meio ambiente. Então é essencial compreender como cada indivíduo responde à disponibilidade alimentar. Aqui eu deixo para vocês algumas referências que eu utilizei nesse trabalho, artigos e sites de onde eu obtive as fotos. Muitíssimo obrigado, gostaria de agradecer especialmente aos meus dois alunos de graduação que foram os que conduziram esse estudo, Leonardo e Andresa, e aqui deixo o meu e-mail para quem quiser me contactar. Muitíssimo obrigado. Obrigado.